É o pessoal do show É, vai ter o show aí, eu não te falei Não, o pessoal do show É o pessoal do show Ah, mamãe, eu não sei o que não Olha aí, família Olha lá O jeito que tá aqui, família O show que vai ter Do Monega Hencha Dizem que esse cara É filho do Do Michael Jackson Bruno Jackson Dylan Jackson Isso é o que Dylan Jackson? É o Melon Jackson Uma coisa assim Uma fila Uma fila Já tá grande Tá grande Masгửa Umris Tá grande Umris